Alô, Cabo Verde, bem-vindo no programa Revista. Hoje a literatura é uma parte dominante no nosso programa. Nós temos três lançamentos literários e ainda uma reportagem sobre a novidade editorial de Pedro Cardoso, que está ficando na praia. Nós visita também à exposição do pintor Nelson Neves na praia e nós mostramos uma reportagem sobre 22 anos de programa de rádio Planeta Ré. De Lidia Alto Momba, na Mindelo, no Tabaitê Praia, a única semana de acumulação de independência nacional, que fica sem dúvida marcada para o lançamento de novo estudo gramatical de Cabo Verdeano feito pelo linguista e escritor Manuel Veiga. Que Lidia é a continuação de uma obra que nasce em 2012 e que já tem um ano que caça no mercado. É trocado que Lidia que Manuel Veiga resolve contemplar com mais uma edição das obras. Desbesgou, mais completo e atualizado. Então é como novidade que seis regras de acentuação que servem bem explícito. Depois de um artigo também mandei fazer um percurso, um processo de escrita de crioulo desde o século XIX. E mesmo hoje, quer dizer, variantes que têm diversidade que têm, quem que está defendendo dessa maneira, quem que está defendendo de outra maneira. E, finalmente, o último anexo que está naquele outro lado, é sobre o chão. Onde que crioulo nasce? Nós, na Cabo Verdeano, temos muito respeito, muito reconhecimento para o contributo que o continente africano tem. mas crioulo na escenação de Cabo Verdeano. De maneira simples, Cabo Verdeano, em 45 lições, dá transe o essencial de gramática, com um pouco de história e de que se contribui ou trata de problemáticas de escrita e de gramática, sem deixar de lado a Lupec e também o funcionamento de morfologia e sintaxe de língua Cabo Verdeano. O essencial de gramática de crioulo, o essencial de gramática, o essencial de gramática é sobretudo a morfologia. A gramática tem três partes fundamentais, tem fonética e fonologia, tem fonética e fonologia e tem morfologia. Morfologia é a alma de uma gramática. Depois, tem sintaxe. Então, a minha arte que mandei a fazer agora, naquele estudo lá, mandei a recuperar um bocadinho a história de tudo que é que trata de problemática ou de escrita ou de gramática. O Jean Tavares, Pedro Cardoso, tudo aquele parte. A primeira parte é sobre o que é que é. A segunda parte do livro, então, é escrita. É escrita, alfabeto. Muita questiona tudo que é alfabeto, portanto, a Lupec, né? Ainda trata de tudo. Ainda tem informação sobre o que é que é. Depois, na morfologia, ainda trata de tudo parte da morfologia. Tudo morfologia. A morfologia funciona. Porque a morfologia de crioulo é diferente da morfologia de português. Para quem é que tá falando ou pensa, mas crioulo que tem regra, a obra acima que li é acima um calar de boca. Para a moda, ele te mostra de maneira clara e acessível para todo alguém que é a alma que crioulo acima de qualquer outra língua tem. Não teve alguma preocupação didática na preparatória do livro. Hoje, eu tenho seus quadros. Eu tenho seus quadros para que as coisas ficam claras. Para quem tem dúvida. E, fundamentalmente, os livros devem servir para o professor. Porque o professor estava em China. Deveva em China crioulo. E pode ser para todo quem é que crê com o cheiro crioulo. Porque tem o seu esperto que tá falando. Ah, crioulo que tem regra que tem. Agora, o francinho come e bu come é a mesma coisa. Obra também que até deixa de bem fundo na chão onde crioulo nasce. Através de um de que esse que é protagonista principal nessa formação. Que é a escrava negra. E capa desse livro é uma homenagem a que as donzelas negras. Que mesmo baixo de domínio de um patrão branco. Soube de certa forma para língua de Cabo Verde. Eu tive necessidade de aproximar de escrava negra. Que é por amor, mas por necessidade. Que é por amor, por necessidade. Mas escrava negra, naturalmente, quer dizer, naquela situação lá, é batalima. É batalima patrão. Porque o patrão, naturalmente, na altura, é caro, favorável. Nem a nossa cultura, nem a nós mesmo. Porque ele é bem busca dinheiro. Diferente daquela primeira edição, que tinha 2.500 exemplar, esse novo Cabo Verdeano, em 45 lições, tem só 250. Mas ele continua a tecer um livro para a mostra. Sima o torta-flã na origem de capa de livro. Mas sima crioulo, só crioulo.